Tenho um menino pequeno, que é todo para mim Encantador e moreno, nunca vi riqueza assim Com dois aninhos que tem, ele faz de tudo um pouco A palmadinha da mãe, às vezes até tem troco É a vida de criança, neste meu lindo país Peço a Deus e tenho esperança, para que ele seja feliz É a vida de criança, neste meu lindo país Peço a Deus e tenho esperança, para que ele seja feliz Joga a bola sozinho, corre o bairro de Lezalés Encontra outro amiguinho, lá vai jogar outra vez Depois começa a fugir, e não vai em futebol É a vida de criança, neste meu lindo país Peço a Deus e tenho esperança, para que ele seja feliz É a vida de criança, neste meu lindo país Peço a Deus e tenho esperança, para que ele seja feliz Em a vida de criança, neste meu lindo país É a vida de criança, neste meu lindo país É a vida de criança, neste meu lindo país